Salve, salve sim viciados! Aqui quem fala é o Rick e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um mod muito legal aí galera que vai revolucionar a forma que vocês criam sims aqui no caso galera, que é um mod que vai aumentar as opções de edição para o seu sim, beleza? Então já vai deixando seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito já se inscreve aí no canal. Beleza galera, vamos começar então mostrando aí como que esse mod funciona. Para melhor visualização eu vou tirar tudo aqui desta sim para facilitar a gente ver as coisas. Vou tirar o cabelo aqui, beleza? Vou deixar assim na base mesmo. Bom, primeira coisa aqui galera é a simetria do rosto. Uma nova opção, você pega aqui na cabeça dela aqui, na careca, na careca mesmo aqui, olha o rosto dela galera, olha o olho lá, olha os olhos dela, tá vendo galera? Você pode dar uma entortadinha agora, para não ficar tão assimétrico, beleza? Essa é a parte da frente, agora nós temos mais uma nova opção aqui que é a altura das orelhas galera, olha isso, vocês podem estar mexendo na altura aqui, ó. Bem legal, né? Aqui pode estar aumentando normalmente, como vocês já faziam antes mesmo, mas agora vocês podem estar mexendo na altura também. Bom, continuando aqui galera, agora no pescoço, olha que interessante galera, agora nós podemos aumentar a altura do pescoço, aí diminuir, ó. Muito legal, hein? Podemos assim, pescoçudos agora. Olha aí, olha o tamanho do pescoço. Ainda podemos aqui, ó, engrossar, né? Engrossar e afinar. Vamos deixar o pescoço mais baixo, ficou bem esquisitinho aqui, né? Vamos deixar assim que estava normal. E o rosto dela não ficou certinho não, temos que acertar aqui agora. Beleza, acertamos, né? É, eu creio que sim. Pronto, agora vamos aqui para as opções de corpo. A primeira coisa galera, agora, é a altura dos sims. Vocês vão pegar aqui, ó, na região aqui do... Essa região aqui que eu estou passando o mouse aqui, ó, no tórax dela aqui, ó, na cravícula. Vocês seguram aqui, ó, e olha lá, ó. Tem uns sims baixos e altos, galera. Vocês lembram que o outro mod que era bugado, vocês tinham que aumentar a altura dos sims pelo pé? Pois é, nesse aqui agora você aumenta aqui pelo pescoço, olha lá, ó. Alto e bom, vamos fazer uma assim baixinha? Não, vamos deixar normal que eu quero mostrar as outras partes. Continuando descendo aqui, galera. Agora nós podemos aumentar e diminuir o tamanho das mãos, galera. É só segurar aqui, ó, no antebraço aqui, ó. Para baixo, a mão diminui, ó. Não sei se vocês vão conseguir, se vai aparecer bem aí no vídeo. Vou tentar colocar aqui, ó. Olha as mãos, galera. Eu vou deixar ela com zoom aí. E se você puxar para o lado, você afina e engrossa os dedos, ó. Olha os dedos dela, galera. Reparem aí, ó. E para baixo, a mão aumenta e diminui, ó. Mais um slide. Agora vamos aqui para a cintura, galera. Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Se você segurar nessa região aqui, galera, ó. E subir, ó. Repara aqui o negócio da cintura dela ali, ó. Nos quadris, ó. Tá vendo? O do jogo é esse aqui, ó. Esse é o do jogo. Mas se você controlar aqui para baixo e para cima, você tem uma nova opção aqui agora, ó. Vamos ver o que está fazendo. Deixa o negócio aqui. Para a gente poder ver melhor, ó. Viu que... Muito bacana que está, né, galera? Agora, associando, galera, esses sliders, né, novos com os que já tem no jogo, vocês vão poder criar cintura agora realmente únicos. É com esse tanto de ferramenta diferente que tem aí agora. E esse modo, galera, ele ainda está sendo atualizado. Então, está sempre saindo mais sliders novos. É, mais para frente vai ter mais sliders, né? Vamos acrescentar mais detalhes aí para você estar mexendo. Mas, por enquanto, já dá para fazer umas coisas realmente bem diferentes mesmo, né? Eu creio que vai ajudar bastante aí, ó. Quem gosta de ter sims realmente exclusivos, ó. Vamos terminar de editar essa sim aqui, já que eu estou com ela aqui, ó. Vou editar ela usando os novos slides. Ela ficou com o pescoço alto, tá bom? Vou fazer ela baixinha, como eu falei, né? A cabeça, assim, está boa. Olha, se você der o zoom, ó. Como ela está muito baixinha, ela fica fora do ângulo da câmera. Mas, beleza, ó. Lembrando que o link desse mod está aí na descrição. Você simplesmente coloca ele e já vai estar os slides aqui para você estar mexendo. Então, é isso, galera. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo que ajuda muito o canal. O link desse mod está aí na descrição. É só vocês baixarem e jogarem na sua pasta mods que já vai estar funcionando. Lembrando que ele já está atualizado. Então, se você tem um jogo atualizado, ele vai funcionar normalmente. E também funciona para o jogo que não estiver atualizado. Ou seja, o jogo pirata também funciona, beleza, galera? Então, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.